Música Esquina da Arte foi um projeto que surgiu da necessidade de um espaço alternativo para unir artesanato, arte e música. E qual é o objetivo? Colocar o artesão em contato com a sociedade. O artesão, muitas vezes, extremamente talentoso, não tem a oportunidade de sair do seu ateliê, que muitas das vezes é em casa mesmo, e mostrar seu trabalho ao público. Como é que funciona a programação do evento? Como a gente ainda não é organizado como um projeto mensal, ainda sofremos algumas alterações de datas, mas durante o primeiro ano conseguimos fazer cinco eventos e todos temáticos. O primeiro evento, ele aconteceu de maneira despretensiosa, na verdade era uma pequena amostra do que poderia ser um evento. Só que teve uma adesão muito grande, não só de artesãos, como da própria mídia, que abraçou o projeto, divulgou, e aí houve a necessidade da segunda edição. A primeira edição foi com o Chorinho, a segunda edição nós já tivemos a presença do teatro, artesanato de bonecos e banda de carnaval. No terceiro evento, já foi voltado para o lado do Dia dos Namorados, teve uma pegada de São João. No quarto evento, a gente já colocou o samba na esquina, com a presença de Carol Cunha, cantando o samba de Selma Delago, apresentação do boneco, de teatro de boneco, com dançarinos e muitos poetas. É um evento aberto? Aberto, entrada franca, acontece numa esquina da cidade, onde eu tenho uma loja, chamada Coisas da Terra, que é uma arte contemporânea, um artesanato repaginado de São Luís. Como é que as pessoas fazem para participar? Chegou, você já faz parte do ambiente que é super lúdico, nós temos personagens do teatro, como eu falei, e você acaba interagindo com o ambiente. Como eu falei, é um espaço alternativo, então lá você vai encontrar todas as artes em todas as suas vertentes. O que acontece? Você acaba fazendo parte do contexto. Vai ter lugares pitorescos, diferentes mesmo, e você pode cantar, pode dar uma canja. É bem bacana, o espaço é de todo mundo. Só para reforçar, como é que vai ser a programação desse mês? É um evento por mês? Como é que vai ser a programação? Bom, nós vamos fazer uma homenagem ao México. Como a amostra de Frida Kahlo chegou ao Brasil no mês de setembro e está percorrendo algumas capitais, então ela não chegará aqui. Então achamos uma maneira de homenagear a Frida Kahlo, que é uma artista referência no mundo, por ter transformado a sua dor em arte. Então nós trazemos o colorido do México para São Luís. Você pode fazer um convite para os internautas? Então, estou esperando todos vocês que estão aí participando junto com a gente da programação da Esquina da Archa, agora em dezembro, vestindo-se colorido junto com a gente. Venham participar, nós precisamos do apoio de vocês para tornar esse projeto definitivamente legítimo.